O Supremo suspendeu a sessão que julgaria a questão de que se o Estado deve ou não arcar, deve ou não liberar medicamentos especiais para as pessoas que têm também doenças raras e muitas vezes são medicamentos carinhos. A Renata Faranda foi verificar isso para a gente. Renata, como é que ficou a sessão então? Oi Heródoto, boa noite. Olha, foi adiada a sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal que definiria aí qual é o papel dos estados, municípios e da União em relação aos remédios de alto custo. Os ministros estavam julgando aí vários aspectos, entre eles se a União, estados e municípios têm que fornecer esses remédios de alto custo quando estão na lista do SUS ou quando estão apenas na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas não estão na lista do SUS e ainda uma terceira vertente. Tem muita gente que precisa de medicamentos que não são registrados pela Anvisa, muito menos são fornecidos pelo SUS, são remédios importados e que são muito caros. E aí acabam entrando na Justiça para tentar garantir acesso a esses remédios. Três ministros votaram, só que o que acontece? Cada um votou de um jeito. Hoje a gente brincou no Supremo, disse que o placar foi um a um a um, porque cada um votou de uma maneira, uma vertente diferente. E aí o ministro Teori Zavascki, que seria o quarto ministro a votar, acabou pedindo vista aí do processo. O relator, ministro Marco Aurélio, acabou mudando o voto e hoje o entendimento dele é de que sim, o Estado é sim obrigado a fornecer esses remédios de alto custo quando está na lista do SUS e também quando está na lista da vigilância sanitária, mas em casos excepcionais. Quando é preciso aí de um medicamento que não tem similar no Brasil e é fabricado em outros países, aí sim também o Estado deveria importar essa medicação. Claro, você tem uma lista aí de exigências, tem que provar que realmente não consegue pagar o remédio, que o remédio é eficaz, que o remédio tem registro no país de origem, apesar de não ter no Brasil. Então assim, é um leque muito grande, é uma decisão que pelo jeito vai ser muito complexa. Foram só três votos, três votos completamente diferentes, não dá para a gente ainda ter um norte aí de como os outros ministros vão votar. O ministro Teori Zavascki pediu vista do processo, mas não adiantou quando que irá retomar o assunto. A expectativa é que isso seja dentro de um mês. Vamos aguardar. É isso, Heródoto? Obrigado, Heródoto. O governo está lá dividido, não é? O que você acha dessa ideia? Bom, a priori todos nós somos favoráveis a que esse bem constitucionalmente previsto, saúde, seja bem fornecido pelo Estado, né, Heródoto? É igual dizer que quem é a favor dos direitos humanos. Todos nós somos, mas cada um de nós temos concepções diversas a respeito de direitos humanos ou de saúde. Inegavelmente, nós temos vivido no Brasil uma explosão das demandas judiciais buscando oferta de bens constitucionalmente previstos a partir de liminares ou de decisões finais. Então, no campo da educação, da saúde, da moradia, etc., isso tem avançado muito. Isso mostra, claro, um grau de maturidade, inclusive. As pessoas descobrem que há uma instância judiciária importante para a satisfação dos seus direitos. A questão a saber é que deve haver um rol de prioridades. Inegavelmente, o que se planeja é que você tenha um sistema universal e que ele possa ser o mais eficiente possível. Quando você fragmenta esse sistema a partir de decisões individuais, inegavelmente, você pode ter repercussões para esse sistema que se pretende universal. Ou seja, é igual aquela metáfora mesmo do cobertor. O cobertor tem limites. Alguém vai ficar com o pé para fora, um hospital vai deixar de ser construído e daí por diante. O que eu acredito é que o Supremo mostra nesse julgado a dificuldade que existe em fixar critérios racionais. Quando a repórter fala que o placar está um a um a um, é exatamente o modo como eu tento explicar para os meus alunos o funcionamento do julgamento no Supremo. Imagine você que 11 ministros proferem 11 votos, muitas vezes. E o resultado pode ser o mesmo, mas os votos podem ser distintos. Por exemplo, eu li hoje que o ministro Luiz Roberto Barroso fixou algumas condições para a oferta de medicamentos de alto custo. Coisa que também fez o ministro Luiz Edson Fachin. Mas os critérios são distintos. Ou seja, ainda que haja uma tentativa de racionalizar a oferta desse medicamento, de mostrar a escassez de recursos, etc., os critérios são distintos. Ou seja, me parece que ao final nós vamos ter que ouvir o Supremo se reunir e dizer, bom, vamos votar agora os critérios, porque da forma como o julgamento está indo, e nós podemos ter, digamos, seis ministros proferindo votos favoráveis, formando uma maioria favorável à oferta de remédio, mas com critérios distintos. Ou seja, é uma decisão inócua. Entendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, a questão da judicialização da saúde é uma coisa muito difícil no Brasil, porque os juízes realmente pensam no universo micro. É alguém que recorre ao judiciário. Claro, hoje nós temos uma realidade um pouco distinta, porque as defensorias também ganharam muita projeção no Brasil. Alguns anos atrás, nós costumávamos dizer que quem tinha prioridade era quem podia pagar advogado. Hoje em dia, com a expansão das defensorias, realmente nós conseguimos, digamos, entre aspas, democratizar o acesso ao judiciário. Mas, da mesma forma, Heródoto, nós estamos resolvendo questões que são de âmbito macro e coletivas, a partir de demandas fragmentadas. Isso produz uma distorção no sistema de oferta, que pode realmente causar sérios problemas. Porque alguns gestores dizem o seguinte, dizem que o volume de verba, né, que é ensinado a essas pessoas, consegue estar na justiça, e depois acaba faltando lá na ponta, no hospital. Aí não tem dinheiro para comprar remédio, para comprar esparadapia, etc., etc., atendendo um número grande de pessoas. Então, eu acho que aí é um dilema terrível, né? Logicamente que eu imagino que a pessoa que busca uma solução dessa notícia está pensando no seu parente, no seu filho, no seu pai, sei lá em quem. Tentar salvá-lo de qualquer forma. Claro. Não é isso? Claro. Ele está pensando isso, não está pensando se vai faltar dinheiro lá na ponta ou não? Claro, claro. Mas os juízes têm que ter essa preocupação também, né? Porque foi-se o tempo da ingenuidade, eu acredito. Se nós lembrarmos o começo da década de 90, realmente naquele momento essa era uma grande novidade para nós, e nós víamos isso como um momento onde essas instâncias judiciárias espelhavam um progressismo impressionante. A questão é que as verbas são limitadas. Eu vou te interromper um instantinho, porque o nosso repórter está ao vivo aqui de Goiânia, para a gente... Lise Guilherme Conce, professor de Direito Constitucional da PUC, Luiz, pode falar o que você está falando. Não, não. Eu não achei que nós estávamos no ar. Ah, estamos agora. Então, tá bom. Eu dizia o seguinte, que quando você tem milhares de decisões individuais, você não pode mais acreditar que se tratam de decisões que não têm ligação uma com a outra. Na verdade, elas funcionam como uma política pública mesmo, né? Você está afetando milhares de pessoas que recorrem ao judiciário, muitas vezes em detrimento de outras, para quem havia uma política pública universalizante. Veja lá, são 150 milhões de pessoas no SUS. Mesmo alguns milhares, 150 milhões. Eu acho que são dois universos muito distintos, muito separados um do outro. Completamente. E nós, muitas vezes, e eu acredito que isso ainda é fruto de uma certa ingenuidade, acreditamos que em qualquer situação onde houver o menor risco à saúde, o judiciário deve comparecer para fornecer. Mas muitas vezes há tratamentos alternativos, há remédios oferecidos pelo SUS, que podem, ainda que tenham uma eficácia mais baixa, eles conseguem universalizar a prestação. Há questão importante do fornecimento de remédios que não tem registro no Brasil. E muitas vezes, há pesquisas que mostram, inclusive, que alguns laboratórios internacionais têm nessa judicialização valores que impressionam. Claro. Agora, hoje de manhã, teve uma segunda etapa de um congresso de câncer aqui em São Paulo, no qual eu fui convidado para fazer uma mediação do debate, como leigo, obviamente. Mas uma das coisas que foi dita é o seguinte, agora com acesso ao doutor Google, as pessoas ficam sabendo, muitas vezes, de medicamentos que ainda estão sendo testados. Obviamente, se está sendo testado, não foi aprovado ainda no exterior. Mas se foi aprovado, por exemplo, no FDA americano ou no congênero europeu, eles entram na justiça mesmo que não tenha sido aprovado na visa. Percebe? Quer dizer, às vezes nem foi feita pesquisa clínica no Brasil para saber se o nosso biotipo responde da mesma forma que o biotipo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, sei lá onde. Mas as pessoas querem, porque, obviamente, estão em um estado de desespero, como tentativa de salvar a si mesmo ou salvar um parênteses. Eu rebito o que eu disse. Acho que todos nós somos favoráveis a uma boa saúde. Não, lógico. A oferta do melhor possível. Queremos todos viver 84 anos que nem lá no Hong Kong. Bom, talvez nós tenhamos alguma divergência. Não, estou falando do meu, no meu caso. Mas, negavelmente, isso se torna um problema quando você tem milhares de pessoas recorrendo, ou recorrendo não, acessando o judiciário para remédios os mais variados, produzidos nos mais variados lugares do mundo, ou tratamentos, ou o que seja, sem qualquer comprovação. E, repito, nós vamos pensar que políticas públicas são forjadas por técnicos para que sejam o mais universais possíveis. E, muitas vezes, o que se gasta com liminares, o que se gasta com decisões de mérito para alguns medicamentos, distorcem políticas públicas. Sem dúvida. Veja, a gente quer ser, né, defender o que é importante. Agora, nós precisamos pensar nisso também, né? O mundo não é tão bonito como nós queremos que ele seja, né? Infelizmente. Professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Até logo. Obrigado. Professor Luiz Guilherme Coulson, professor da PUC, conversando conosco ainda sobre um tema polêmico. Você já ouviu o outro lado. Hoje a gente trouxe o professor para falar o outro lado, propositadamente, para você formar opinião a respeito do tema. É verdade que, como a Renata explicou lá de Brasília, está empatado. E é uma coisa que o professor aqui chamou a atenção. Não está empatado em um a um. Está empatado em um, um e um. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, sinceramente. Mas ele explicou aqui. É porque o critério de votação, apesar de estar na mesma direção, difere quanto aos resultados. A gente vai acompanhar e vamos explicar aqui para vocês, sem dúvida. 20 segundos, nós estamos de volta.